Família Sempre Bem Nutrição é um assunto sério e é dever dos pais educar o paladar das crianças. Pensando nisso, o quadro Família Sempre Bem de hoje vai te ensinar como preparar uma lancheira saudável para o seu filho não esquecer os bons hábitos alimentares também na escola. A lancheira do seu filho deve conter um lanche que contém todos os grupos de alimentos. Neles a gente considera o pão, um recheio para esse pão, uma bebida e uma fruta. Essa bebida pode ser a base do leite ou então o suco sendo a base da fruta porque ele está em fase de desenvolvimento e está conhecendo os hábitos alimentares dele. Então você proporcionando essa variedade ele vai ter um crescimento saudável e ele vai ser adepto a consumo de frutas e verduras como adulto. Você deve levar em consideração também a lancheira que vai carregar esse alimento que você preparou com tanto zelo. A lancheira de preferência deve ser térmica para poder conservar durante esse período que você preparou e o período que ele vai lanchar todas as condições naturais do alimento sem perder vitaminas e sais minerais. Você deve levar em conta também a higienização dessa lancheira porque ela vai andar no chão, ele vai pegar, vai emprestar para um coleguinha. Então é importante que você higienize toda a vida que ele chegar da escola com álcool e que você uma vez por semana pelo menos lave essa lancheira com água e sabão. Portanto não esqueça, seu filho precisa crescer bem, precisa consumir todos os grupos de alimentos. Tchau, tchau. Tchau.